Inglês Minuto Aulas Rápidas Sem Enrolação Como dizer dar uma festa em inglês? A expressão mais usada para dar uma festa é Throw a party, throw a party Exemplo I threw a party for my sister yesterday Throw é o passado do verbo throw I threw a party for my sister yesterday Give a party, hold a party, have a party Também são expressões equivalentes a dar uma festa Em português usamos a expressão fazer uma festa É errado traduzir isso literalmente do português para o inglês Do e make significam fazer em português Mas não servem para essa expressão Do a party, make a party Essas expressões estão erradas Não use Throw a party, hold a party, have a party, give a party Dar uma festa em inglês Inglês Minuto Aulas Rápidas Sem Enrolação Se inscreva no canal E não se esqueça de ativar as notificações do canal E não diz**** E não se esqueça de ativar as notificações do canal E não se esqueça de ativar as notificações do canal